Fala galera, aqui Ken, falam vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu quero falar da loja porque a Bic Games anda desenvolvendo algumas skins nos arquivos que já foram vazadas né pelo menos tipo uma delas que eu vou mostrar aqui pra vocês a gente meio que já viu numa pesquisa recente olhem só o que o Anzitz falou aqui na versão 24.0 a Bic Games começou a desenvolver uma nova versão do traje da Erisa com o codenome Racket e na versão 24.10 adicionou uma mochila e picareta nesse conjunto acredita-se que seja a skin da esquerda né, que é uma versão dela do verão mas também pode ser a skin da direita a gente pode ver então ali que essas duas skins da Erisa, que são versões diferentes dela já apareceram em pesquisas realmente faz mais sentido ser a skin da esquerda chegando em breve por conta do verão né pra quem não lembra o verão né, sempre começa ali por junho, julho tá ligado já estamos muito perto e como as skins ainda estão sendo desenvolvidas tipo, só tem o codenome delas de fato nos arquivos nenhuma imagem oficial ainda né, tudo indica que elas podem ser lançadas mais pra frente tá né, e claro né, a versão da direita da Erisa pra quem achou bonita ela também pode estar chegando em algum momento né, realmente ela pode chegar antes também que é outra do verão, mas tudo indica né, que é do verão ali de chapeuzinho inclusive que achei muito bonita, tá com picolé na mão né, ela vai estar chegando aí antes né e outra skin mano, é o Agente do Caos, olhem só a Epic né, tá desenvolvendo uma versão de verão do Agente do Caos cujo codenome nos arquivos é Mastermind Summer esse mesmo codenome né, Mastermind é utilizado para a versão original né, da skin que a gente pode ver na imagem abaixo e o Exit comentou né, que a skin também vai ter mochila e picareta aí no conjunto então mano, esse aqui é quase confirmado que é uma versão de verão dele porque Mastermind Summer né, seria a skin dele na versão de verão né não tem como ser diferente uma pena que ainda não apareceu numa pesquisa, tá ligado uma versão do Agente do Caos diferente então essa skin aí que eles estão desenvolvendo pode ser né, que vai ser trabalhada do zero né não apareceu em Concept aí um tempinho atrás né mas enfim né, se você curte o Agente do Caos mais uma skin né, que vai estar recebendo versão de verão aí muito em breve e outra coisa que eu separei aqui com relação a skin isso aqui não é vazamento mas é uma certa discussão né, barra mini polêmica vou dizer assim, que o pessoal né, tá debatendo no Reddit sobre essa skin aí manos que ela está muito diferente da Concept original né no caso a skin da Urso Minador, se eu não me engano o nome e tipo assim, eu já falei sobre esse assunto aqui no canal né de skins que em Concept são muito mais legais do que quando chegam no jogo né inclusive tem uma do Paz de Batalha que eu já falei sobre isso né aquela skin que é um pouquinho mais careca e tudo mas essa aqui no caso ela foi modificada de propósito né obviamente, a gente pode ver que o cabelo né foi a principal mudança o cabelo na Concept original era pra ser né bem mais longo, bem mais comprido e quando a skin chegou no jogo ficou um cabelo bem diferente bem mais curtinho e na verdade não é nem o problema do cabelo ser curtinho né eu dei uma olhada nos comentários a galera realmente não gostou nem um pouco do cabelo do corte de cabelo em si porque tem muitas skins no jogo né femininas com cabelo curtinho que são muito legais né o corte bem bonitinho mas esse aí de fato eu concordo que ficou muito estranho né esse corte aí na personagem eu acho que na Concept realmente tava um pouquinho melhor né claro que tipo a gente tem o estilo que coloca meio que aquele capuz ali que não fica nada diferente mas a versão ali que aparece mais o cabelo né deixou um pouco a desejar de fato na Concept eu acho até que combinava mais tá ligado o cabelo ali saindo por cima do capuz assim acho que ficou bem legal e a galera né falando bastante sobre isso é por isso que eu sempre falo aqui que quando a gente olha uma skin numa Concept e foi vazado já nos arquivos do jogo que a Epic Games tá desenvolvendo pra lançar né o codinome bate ali e tudo a gente não pode ter 100% de certeza que a skin vai ser como tá na Concept muitas vezes acaba mudando claro né que na maior parte das vezes fica bem fiel ao conceito original mas né de vez em quando sim a Epic modifica de propósito ou quando chega no jogo fica um pouquinho pior mesmo né de qualquer maneira eu comentei a sua opinião a respeito dessa skin se você prefere a versão que chegou no jogo né ou a versão ali da Concept eu preferi de fato a da Concept acho que eu tô com o pessoal nessa né mas pode comentar o que você acha aí do assunto também e amanhã manos é o dia 1º de abril né o famoso dia da mentira dia das trollagens aí e eu venho falando né aqui que Epic Games pode tá preparando alguma coisa esse ano principalmente né por conta dos teasers aí de peixes né que vem sendo anunciado lá no Twitter do Fortnite francês inclusive né eu esqueci de mostrar pra vocês as últimas imagens divulgadas por eles eles publicaram né mais três imagens além das que eu já tinha mostrado pra vocês olhem só uma delas é essa aí manos que a gente pode ver tipo mais peixe essa outra aí mais peixe né a gente pode ver um peixinho desfocado lá no fundo também e por fim a imagem postada hoje é esse peixe escudo né com o Baiacura ali tipo grudado né num papel ali colado nele né engraçado isso mas o que acontece manos eu tava apostando muito que isso poderia ter relação com o primeiro de abril só que pode ser que não porque olhem só um cara né ele uniu todas essas imagens e de fato é uma espécie de quebra-cabeça lembra que eu tinha comentado com vocês que poderia ser pois bem então dá pra notar que aparentemente é um quebra-cabeça de nove imagens ou ou quem sabe tipo são duas imagens separadas tá ligado uma coluna ali na esquerda uma na direita não quer dizer que vai ter o complemento ali no meio né tudo indica que sim mas né vai saber pode ser que todas já foram divulgadas mas de qualquer maneira né realmente isso dá a entender que pode ser que a minha teoria não está lá certa isso pode não ter relação nenhuma né com o primeiro de abril afinal é amanhã já então não dá tempo de estar postando aí mais três imagens sendo que tá sendo postada somente uma por dia de qualquer maneira manos fiquem ligados pode ser que amanhã a Epic Games coloque sei lá alguma nova skin na loja de meme né lembra quando lançou aquele meme lá do cara careca stonks na loja então né pode ser que esse ano a Epic Games faça a mesma coisa né com outra skin meme só que nada foi vazado até o momento enfim então realmente eu não sei o que que significa esses peixes aqui manos eu acho né que significa alguma coisa mas tá tudo meio confuso ainda será que o Twitter francês tá trolando todo mundo será que realmente vai ter ligação com amanhã primeiro de abril ou alguma outra coisa que só vai ter lá na França alguma espécie de evento algo do tipo enfim né fica com vontade pra comentar a sua opinião aí e pra finalizar mano só falando a respeito de alguns problemas que a Epic Games deu aviso no Twitter tá olhem só o que eles colocaram aqui um deles inclusive com relação ao Criativo 2.0 lançamos uma correção para resolver o problema que impedia ilhas do EFN né o Criativo 2.0 de serem preenchidas com mais de 30 jogadores continuaremos né monitorando essas ilhas para garantir que o problema foi corrigido e outro bug né solucionado é com relação ao ônibus de batalha o problema que fazia jogadores terem longos tempos de carregamento e iniciarem a partida diretamente no ônibus de batalha foi resolvido agradecemos pela paciência então né se você tava sofrendo com algum desses bugs né Epic Games já corrigiu né a gente sabe quando chega uma nova atualização né tipo eles corrigem vários bugs mas outros acabam chegando né então vou estar sempre atualizando vocês no canal né tá aí mais dois bugs corrigidos pela Epic mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito comenta aí o que você acha das duas skins de verão aparentemente né que a Epic Games já está desenvolvendo uma versão de verão da Iriça não é confirmado que é de verão mas tudo indica que sim né por conta de uma concept aí que já apareceu em pesquisa e também é uma versão de verão do Agente do Caos que eu sei que é uma skin que muita gente gostou né de comprar na época e tudo mais enfim vai estar recebendo essa nova variante também e já aproveita né e mande pro seu amigo que comprou a skin da Urso Minador ontem na loja ou deu uma olhada na skin pra comentar o que acha também da concept original que é um pouquinho diferente principalmente ali no corte de cabelo né em relação a essa polêmica que a galera tava discutindo no Reddit que de vez em quando a Epic Games é dar um vacilo coloca de fato a skin um pouquinho pior do que a na versão aí original mas então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui